Agora vai pegar os caras aqui, os caras reclamando, os editores reclamando lá que a imagem tá... Isso aqui pega inteiro, o Dezola tá se borrando, eu tô aqui de boa vendo os caras... Já vou dar um pulinho sensacional aqui, mas vamos ver né, compensa o medo do Dezola. Vamos lá, vamos pros meninos! Vai Dezola, vai Dezola! Caralho, o Marcelo foi junto, não peguei o Marcelo direito... Foi bem, foi bem, nem é tão alto assim, se eu não tivesse, se eu não tivesse frio eu ia também, tá de boa. Agora o urso vai pra água lá ó, água parco-íris... Agora vai entrar ali... Agora vai entrar ali... É. 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 É.